Nós vamos ao vivo com a Nájula Fernandes, ela está direto no Hospital Universitário com mais informações sobre os pacientes que já estão sendo atendidos no HU, Estado de Saúde, inclusive desses pacientes. Oi Nájula, bom dia. Oi Nádia, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o avião da Força Aérea Brasileira pousou no aeroporto de Teresina por volta de 1h50 dessa madrugada com 14 pacientes, como você acabou de dizer, são 3 mulheres e 11 homens. As informações sobre o estado de saúde desses pacientes que chegaram de Manaus, a gente vai ter agora conversando com o superintendente do Hospital Universitário, doutor Paulo Márcio, bom dia. Bom dia, bom dia Nádia, bom dia a todo o Piauí. Bom, com qual quadro clínico esses pacientes chegaram aqui a Teresina? Primeiramente eu quero registrar que dos 9 pacientes que vieram da primeira jornada, da primeira missão Manaus, nós já demos alta para 7. Dos 9, 7 já estão nos seus lares em Manaus. Esse foi um dado importante, 2 ainda seguem em tratamento. Agora, vieram 14, dos quais 11 são homens e 3 são mulheres. 5 desses pacientes têm idade acima de 60 anos. Todos eles apresentam comorbidades, que são aquelas doenças que acrescentam risco à doença. Além disso, dos 14 pacientes que chegaram, todos estão necessitando de aposta de oxigênio. Os exames iniciais estão sendo feitos, todos farão um protocolo de chegada, além de todo o processo de isolamento que eles têm aqui dentro da instituição. E a gente vai ter um panorama, um diagnóstico mais concreto nos próximos horas, quando esses exames chegarem. Mas a gente já sabe que 8 desses pacientes estão clinicamente mais estáveis. E 6 pacientes inspiram, eles exigem cuidados intensivos, inspiram mais atenção. Então, portanto, 6 pacientes ficaram de cara na UTI. Agora, doutor, o que foi que aconteceu? A previsão era que 15 pacientes viessem de Manaus. Apenas 14. O que foi que houve com mais um? Isto é muito comum nessa operação. Os pacientes são selecionados para vir, mas momentos antes do voo, eles têm agravamento dos seus quadros clínicos e, eventualmente, não conseguem vir ou, lamentavelmente, às vezes, perdem a vida. Eu lembro que, da primeira vez, tinham sido selecionados 30 pacientes para virem para cá, para a gente, né? De cara, virem 30, né? 23, 21 instabilizaram, não conseguiram voar. E, lamentavelmente, 10 desses perderam a vida antes do amanhecer do dia. Então, o quadro dessa doença, ela é muito instável, ela é muito rápido e, às vezes, uma avaliação num momento é completamente diferente num momento depois. Até porque eles têm que voar e precisam ter segurança. Dos 14 que chegaram à Teresina, tem um piauiense que vivia em Manaus? É verdade. O primeiro paciente, a gente não sabia, a gente não sabe quem são eles, né? Tanto que, da primeira vez, veio um índio venezuelano. Dessa vez, o primeiro paciente que chegou era um piauiense, que nasceu em São Miguel do Tapuio e morava em Manaus. E, dentro desse quadro de instabilidade, de crise, que lá vive pela questão do oxigênio, de não ter oxigênio, ele começou a precisar de oxigênio e foi mandado para o Piauí. E olha que coincidência. Ele veio para o seu próprio estado. E a gente sempre tem esse desafio aqui de dizer, olha, e se fosse seu pai? E se fosse sua mãe que estivesse numa situação como essa? Você queria que viesse para o Piauí? Dessa vez, veio para o Piauí um cidadão piauiense, nascido aqui, como eu, como você, como todos os outros que estão me assistindo. Ok, doutor Paulo Márcio, muito obrigada. Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, que, inclusive, Nádia, passou a madrugada inteira trabalhando, também dando apoio às equipes que fizeram a transferência do aeroporto de Teresina até aqui o Hospital Universitário. Só lembrando, três mulheres e onze homens. Essa é a quantidade dos pacientes que chegaram nessa madrugada de Manaus, aqui em Teresina. Nádia? Deus quiser, Nádia, vão ser devolvidos com saúde, como os outros já foram, boa parte, né, sete pacientes que já voltaram para Manaus. E eu estava pensando justamente nisso, né, dessa equipe toda que passou a madrugada empenhada em recepcionar os pacientes. Muito emocionante o vídeo, doutor Paulo Márcio, do senhor recepcionando esse piauiense. E, ao contrário, né, do venezuelano que saiu de Manaus sem saber sequer onde ficava o piauí. Esse piauiense sabia, sim, que estava sendo muito bem acolhido na sua terra natal. Obrigada, Nádia, pelas informações e que, se Deus quiser, eles fiquem curados, assim como os outros também já foram e estão sendo.